Bom dia a todos vocês. Já prepararam o cabo de vassoura aí em casa? Muito bem. Quero todo mundo se mexendo hoje. Quem vem praticando com a gente já há alguns dias sabe que a gente já vem preparando o corpo com várias práticas, práticas básicas, aulas de garuda. Então a proposta de hoje é a gente entrar numa área do repertório um pouquinho mais intermediária, que exige um pouco mais da nossa força, exige um pouco mais do nosso controle. Pilates é contrologia, que é esse domínio de controlar o próprio corpo, de se perceber e de principalmente direcionar as suas forças, direcionar as suas cargas, é o equilíbrio, tá bom? Vamos então começar a aula, convidando uma pessoa muito bacana, muito especial, que é a nossa aluna já há muito tempo, que pratica Pilates com a gente toda semana e que hoje nos deu a honra de participar da live e fazer aula junto comigo, junto com vocês, tá bom? Ela já chegou, deixa eu convidar ela aqui pra falar com a gente. Já separaram o bastão? Bom dia, Mi! Muito bom dia! Que prazer ter você aqui com a gente hoje! Imagina, eu que agradeço, viu? Eu tô aqui pra gente, é uma honra ter vocês aí como os profissionais, ajudando a passar o nosso tempo nessa quarentena e exercitando, fazendo aquilo que a gente ama, com essa tecnologia das aulas online, então eu que agradeço, viu? Imagina! Como vocês podem passar desses dias, têm conseguido se movimentar? Bastante! Bastante, viu? Até emagreci um pouquinho, incrível, né? Todo mundo engordando na quarentena, eu tô... Porque eu também tô de quaresma, gente, então isso ajuda, ajuda bastante. Eu sou a louca do doce, então na quaresma tô sem comer doce, isso já ajuda a emagrecer. E depois, dentro de casa, eu tô conseguindo me dedicar bastante a fazer exercícios, a fazer coisas que eu não fazia, quer dizer, que eu retomei, por exemplo, eu voltei a treinar Muay Thai, que eu treinava há um tempo atrás, através das aulas online. Então, quando faz exercícios diferentes, ele reage de uma outra maneira, de uma maneira mais rápida. Por exemplo, eu posso jogar futebol, que eu não vou perder tantas calorias, porque meu corpo tá acostumado a fazer isso a vida inteira. Quando eu comecei no Pilates também. O que eu gosto do Pilates é isso que você tava falando, sobre o controle do corpo. E é incrível como ajuda pra todos os outros esportes. Sim. É um meio de autoconsciência, né? De autoconhecimento, de perceber o quanto a gente usa o corpo e a forma que a gente usa o corpo em diversas atividades, né? Então, quando você ganha esse conhecimento, você transfere ele pra qualquer modalidade e até pro dia a dia, de se perceber. Às vezes você se percebe meio tenso e você consegue fazer ali um retorno à memória e falar, poxa, foi por causa de tal movimento, por causa de tal hábito. E você vai se reeducando, vai ganhando autonomia, né? Sobre o próprio corpo. Eu lembro que eu tava fazendo um dia musculação e aí a professora falou assim, vamos pra aula de abdômen. Eu falei, faz uma hora que eu tô fazendo abdômen. Né? Porque eu tava fazendo musculação, mas o tempo inteiro o abdômen aqui dura igual uma pedra pra fazer os movimentos. Aí ela falou assim, você faz Pilates, né? Foi fácil. Exatamente. A gente tá acostumado a conversar com esse centro do corpo, né? Pra todas as atividades, não tem como esquecer dele, né? As energias sempre vão passando por ele e vão dissipando no nosso corpo. Isso é muito bom. Eu sempre falo que o grande segredo de se movimentar bem e de se movimentar sem estressar o corpo é o nível que a gente tem de distribuição de cargas. De entender que o peso chega numa parte do corpo, ele reverbera por todo o corpo e sai por uma outra parte. Então, quanto mais a gente conseguir criar espaço, mesmo com carga, melhor e mais equilibrado fica o movimento. Esse fluxo, né? A gente sente mesmo, é verdade. Muito bom. Esse aqui que eu precisava, né? Um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura. Eu vim aqui pro estúdio por causa do silêncio, então eu tô com o bastão na aula. Mas vocês em casa podem usar um cabo de vassoura tranquilamente, tá? Como eu falei, a aula é intermediária, a gente vai construir, mas claro que cada corpo tá de um jeito no dia de hoje, então se vocês sentirem que já tá bom naquele limite, fica ali mesmo que a gente evolua um pouquinho mais naquele movimento. E aí permanece no nível mais básico e depois evolui com a gente no próximo, tá bom? Eu vou desativar um pouquinho os comentários pra gente poder visualizar bem e no final a gente volta a conversar. Mi, qualquer coisa, só me dá um oizinho e eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Nós vamos começar em pé, pessoal. Veja se vocês me escutam bem, tá? Aqui me escuta, né? Pode ficar em cima do mat ou no chão diretamente, tá? Deixa os pés numa postura, eu falo que é a postura do V. Então eu vou juntar os calcanhares e vou abaixá-los lá no chão. Então é como se eu tivesse um zíper dentro das minhas pernas e esse zíper, ele vai se fechar até o topo da nossa cabeça. E aí eu vou sentir essa linha do meio do meu corpo totalmente acordada. Vou sentir os quadris abertos e os glúteos conectados também com o meu centro. Seguro o bastão, deixo mais aberto que a linha dos meus ombros, cresço a coluna e eu vou inspirar convidando o ar a entrar e vou expirar relaxando mais os ombros, sentindo as raízes dos pés se conectando com o chão. Inspire, deixa o ar expandir toda a sua caixa torácica e solta o ar pela boca. Acrescente agora o movimento dos seus ombros. Inspira, leva o ombro pra cima. Expira, leva pra baixo. Inspira, levou pra cima. Expira pra baixo. Vai abrindo espaço lá na nuca de vocês agora, como se um fiozinho te puxasse pro teto e ao mesmo tempo os seus pés se enraizassem no chão. Os abdominais, eles vão fugir desse bastão ali do cabo de vassoura pra dentro e pra cima. A gente vai manter uma sensação de lifting, de manter o abdômen conversando e sustentando o nosso tronco. E mais uma vez. E relaxamos os ombros. O bastão vai servir pra eu pressionar. Pressiona ele contra a sua coxa agora, abre mais o seu ombro e soltando o ar, inclina o tronco pra frente e incline pra trás, sentindo o peso ir lá pra bordinha da frente do pé e pros dedos e lá pro calcanhar. Perceba que tem um momento em que a gente passa pelo meio dessas duas pontas onde é mais equilibrado pra manter o nosso tronco. Encontra esse meio e perceba o gordinho da frente do pé mais ativo no chão. E agora soltando o ar, a gente sobe, elevando os calcanhares e volta tocando o calcanhar com limpeza no chão. Então perceba que o tronco ele vai clicar no mesmo lugar. Eu vou subir e eu vou descer sem voltar o peso pra trás. Mantenha o peso na frente. Subiu e desceu e desceu. Observe a força dos dedos. Subiu e desceu subiu e desceu. Parei lá em cima e vou alternar. Dobro um joelho ao fundo do outro. E aí leva bem o peito do pé pra frente e volta. Troca 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 e deixa a respiração acompanhar esse ritmo. Inspira e expira e expira vamos deixar as nossas bases bem ativas. Isso só. Inspiro e volto Três e dois e um e volto os pés aquecidos no chão. Ainda com os pés em paralelo inspiro e levanto os braços na linha do ombro. E aqui nós vamos movimentar um pouco os punhos. Então traz ó empurra e empurra como se eu tivesse torcendo um pano. Empurra e puxa e empurra e puxa e empurra e puxa. Mantenha a conexão com o teu abdômen e observa as escápulas aqui atrás ó encaixadinhas relaxadas que trabalha bastante. Dois e um e agora inverte puxa lá pra trás ó puxa 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 respira abre a nuca manda a nuca lá pro teto e pulsa três dois um e relaxa volta os pezinhos pro V conecta os calcanhares lá embaixo de novo inspira sobe o bastão e pensa em puxar ele pras laterais usa essa força de abrir o bastão e se conecta com o abdômen deixa as costelas relaxadas e volta e solta o ar subiu puxando o bastão pra fora inspira e volta é super importante é super importante observar que as escápulas as asinhas das costas elas deslizam pelas costas pro braço poder subir e aí eu volto solto o ar subir e volto vamos acelerar um pouquinho e vamos desafiar o controle do tronco então eu vou subir e descer solto o ar forte e quatro três controle do tronco dois e um deixa o braço lá em cima volta o pé para o paralelo e soltando o ar nós vamos se enrolar lá pra baixo se precisar você pode dobrar os joelhos arredonda traz o abdômen para dentro e para cima e vai descendo devagar o tronco por cima e para frente inspire solte o ar cava o abdômen e volta vértebra por vértebra e sustenta o bastão e desce um pouquinho inspira solta o ar subiu o bastão e desce um pouquinho vértebra por vértebra por cima dos abdominais alcança longe longe lá na frente relaxa a cabeça e volta articulando vértebra por vértebra sentindo a sustentação da parte baixa do abdômen que leva lá em si e relaxa o braço mais duas vezes inspira o cresço soltei o ar e vou por cima como se eu estivesse puxando um lençol pelas minhas costas preso aos meus pés manda para longe abre esse tecido e calma o abdômen e volta articulando cresce 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 puxa o bastão para fora relaxa a última vez inspira o cresço soltei o ar vou por cima abre os espaços arredonda aberta para o abdômen e volta volta no ar com a energia nos braços e relaxa relaxa o braçinho está aqui deslito já né agora volta os pezinhos lá no pé e traz o bastão aqui para de trás do corpo de vocês aqui nas costas no bumbu deixa os ombros bem abertos nós vamos subir na ponta do pé levar os joelhos para as laterais mantendo o calcanhar alto e vamos descer um pouquinho em 3 2 1 parei aqui solto o ar eu subo apertando o calcanhar contra o outro aperta as coxas zi o abdômen e desce o calcanhar inspira subiu na ponta força nos dedos solta o ar e abre os joelhos aperta os calcanhares um contra o outro mantém o tronco eleto e desce retorna com o controle zipa a coxa e abraça o calcanhar se você puder você pode descer mais então mantém o tronco subindo a ponta do pé e vou descendo até onde o meu joelho permite e até onde eu mantenho o meu tronco eleto cada um no seu limite sobe apertando o calcanhar contra o outro e desce o calcanhar só mais duas e subiu já tá esquentando desceu solta o ar pressiona os calcanhares lá embaixo pressiona pra subir e desce o calcanhar e a última subiu energia nos dedos calcanhar em puntinhos e desce três dois um volta inspirando e relaxa mantém a posição ativa leva os braços pra trás inspira e volta leva os braços pra trás pensando em abrir as suas clavículas eu quero ter um sorriso entre os ombros e um sorriso na parte baixa do abdômen solto o ar levei inspira e volta solto o ar e levo e volto solto o ar e levo inspiro e volto e eu faço pequenos pulsos pá 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 abdômen dois um e relaxa vamos juntar o braço com as pernas que é o exercício do plié que a gente faz na máquina de pilates então eu vou subir lá na ponta do pé e no pé novamente com os meus pés subo na ponta um dos calcanhares vou descer três dois um e o braço foi pra trás três dois um voltei e desci só mais dois subo no calcanhar e desço três dois um e pulso três dois um e volto pra cima e relaxo última vez subi e desço três dois um e pulso três dois um e volto inspirando desço calcanhares tudo bem? bem vamos lá ajoelhar se em casa você tiver uma almofadinha pode colocar se for mais confortável que o seu joelho tá bom? se essa não for uma opção pra você por alguma limitação do joelho pode fazer sentado numa cadeira não tem problema vou ficar de ladinho pra facilitar pra vocês pressiona o peito do pé contra o chão ativa o glúteo e chama o abdômen novamente alongamos os braços lá na frente e vamos pro alongamento de coxa tá? punhos firmes no cabo de vassoura soltando ar eu pressiono o peito do pé no chão e eu inclino um pouquinho para trás mantendo essa linha joelho quadril e ombro mesma linha e volto pelo peito solto o ar eu inclino zico o abdômen e retorno cada um vai no limite do seu joelho pode ser curtinho e pode ser grandão vai cada um no seu limite dois e um aí permaneça com o ali braço aqui pra frente traz o bastão na coxa o bastão vai ficar mas o seu ombro vai continuar rodando pra trás e eu vou girar a cabeça de um lado pro outro e vai retornar o bastão pra frente e puxo de novo com a energia o bastão lá na coxa abre a sua pícola e gira um dois e volta o bastão mais uma vez puxei abre os ombros giro um e dois e volta o bastão vamos juntar perna e braço nós vamos inclinar pra trás puxando o bastão gira 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 dois e volta inspirando inclino pra trás puxo o bastão e giro um dois volto inspirando mais duas inclino pra trás gira um gira dois volto inspirando e mais uma inclino pra trás giro um giro dois e volta inspirando relaxa um pouquinho deixa o bastão no chão leva as suas duas mãos pro solo joelhos alinhados ao quadril mãos alinhadas aos ombros e vem pro gato enrola o bumbum enrola o lombar enrola a cabeça guarda o coração no peito e leva ele pro pé volta desenrolando o bumbum bombar meio das costas e cabeça e vem de novo bumbum bombar torácica cabeça e pulo volta e desenrola volta lá vai segmento por segmento faz o grande gato movendo ossinho por ossinho da coluna pés firmes no chão mãos te impugam volto desenrolando e mais uma vez empurro 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 e volto desenrolando aí sentamos agora encontram os espinhos do glúteo os isquios pode deixar os joelhos semidobrados aqui e alonga os braços pra frente cresça a cabeça meio das costas e mantenha alinhado como quadril pés firmes com energia faça o meio rolamento pra trás então imagina uma taça de vinho na cabeça sustenta essa taça de vinho enrola pela lombar articula metade do movimento e volta crescendo solta o ar articula e volta crescendo é importante manter a taça de vinho lá em cima então eu cresço mantenho o meu olhar e volto ao meio rolamento e solta o ar eu desço e inspiro volto e desço e inspiro e volto agora nós vamos completo então solta o ar e desce lombar a torácica e vamos deitar o completo e esticar o braço lá pra trás da cabeça aí nesse momento nesse momento tome seus joelhos sinta a acomodação da sua cabeça das suas costelas observe que existe um espaço na lombar e perceba o peso do seu quadril o braço do trago de vassoura vai ficar um centímetro fora do chão desencostado do chão e você vai sentir a conexão das axilas é como se viesse um abraço das costas pras nossas costelas tá nessa posição suba o bastão pro teto recolhe o seu queixo e sobe a cabeça e o olhar em direção ao umbigo eu tiro as escápulas do chão mas eu preservo o meu quadril como uma mesa ele fica paralelo no chão volto expirando subindo novamente eu subo o olhar diretamente pro umbigo isso vai proteger a cervical queixo guardado guarda o queixo e volta expirando soltei o ar subi mantenha o seu olhar firme no seu umbigo agora não mude a cabeça nem o tronco apenas os braços vão subir no alto da cabeça e retornar eu solto o ar inspiro e volto solto o ar para aprofundar o abdômen e inspiro a volta e eu acelero se eu puder três dois um e volto devagar muito bem agora traz bastante embaixo das pernas embaixo do bumbum provavelmente vocês vão tocar com a pontinha dos dedos com o cabo de maçã deixe os seus pés paralelos e soltando o ar vai enrolando a lombar a torácica e sobe o seu quadril para o teto numa ponte é importante aqui que você ofereça os joelhos para longe e que o quadril esteja na linha dos ombros e das costelas zíper do abdômen fechado solta no ar enraiza os seus pés e desce vértebra por vértebra sente as mãos empurrando o cabo de vassoura para longe abrindo espaço nos ombros cabeça e boca subo de novo enrolei solta o ar estamos preparando temos companhia aí que grande e desce devagar se prepare para ficar lá em cima comigo solta o ar subiu pisa forte com o pé direito no chão de tão forte que você pisa a perna esquerda vai sair e deixa ela dobradinha lá em cima toca com o pé no chão três vezes três e volta dois e volta um e volta pisa no chão e desce vértebra por pé solta o ar subo novamente pisa forte com a perna esquerda deixa a direita flutuar e pisa no chão três é o abdômen que controla essa perna dois e um pisa no chão e desce vértebra por pé vamos evoluir esse exercício se para você que já está desafiante fica aqui solta o ar subir cresce a nuca deixa o queixo relaxado puxa a sua perna esquerda estende ela para o teto empurra o teto com o calcanhar e chuta lá na frente três volta pela ponta do pé dois volta pela ponta um volta pela ponta dobra o joelho pé no chão desce o quadril inspiro solta o ar e surta perna e traga o pé traga o outro pé estende para o teto segura o teto com o calcanhar e chuta para a frente três volta pela ponta dois segura o quadril olhando para o teto um sobra o joelho desce o pé e derrete a gente vai repetir esse exercício com energia agora um pouquinho mais de velocidade solta o ar subiu traz a perna esquerda leva para o teto e chuta três dois um não volta ao quadril só troca de perna chutou a outra para cima e chuta três dois dois um toca o pé no chão e desce vértebra por vértebra ui posterior bom dia bom dia leva o nosso tempo agora para cima da linha da cabeça na linha do peito soltando o ar suba novamente a cabeça e cresça os seus braços em direção a coxa mantenha os braços firmes e nós vamos pulsar os braços como nós fizemos no início da aula com firmeza então mantém o tronco e inspire cinco vezes nessa posição então inspira cinco quatro três dois um e solta cinco quatro três dois um puxei e soltei puxei o ar e soltei puxei o ar e soltei retorna nós vamos repetir esse movimento agora na posição original do exercício traz a perna traz o inspira solta o ar vai subir o tronco esticar o joelho e apoiar o bastão lá na coxa perto do joelho e vou pulsar ins e ex inspira e solta mantendo o olhar no ar no bico inspiro e solta e se você puder você pode fazer com a perna mais baixa inspiro e soltei mais uma vez solta o ar e retorna eita uma situação um instante aqui na base da sua cabeça lá no crânio gira a cabeça de um lado para o outro massageia um pouquinho seguramos novamente o bastão estendemos as pernas e aqui é super importante integrar as duas pernas como se fosse uma perna só então faça um zíper lá na parte interna da coxa conecta as pernas com o teu abdômen leve o bastão para trás inspirando vem levantando o bastão a cabeça e soltando o ar passamos em no colar subir levando o bastão por cima da linha dos pés o mais importante é pensar em crescer para o alto e para a frente então eu volto cavando o abdômen para dentro e para cima mantenha o bastão no alto da cabeça e segura essa descida empurra o calcanhar para longe e desce vértebra por vértebra ótimo excelente quanto mais controle mais lento o movimento expira o crespo solto o ar eu vou para o teto e vou por cima da minha coluna longe longe o abdômen para dentro e para cima e vou para longe volta articulando ombros relaxados puxo levemente o bastão para fora para ajudar a relaxar os ombros e retorno solto o ar eu subo calmo os abdominais volto crescendo sustento a descida vértebra por vértebra e só mais duas vezes soltamos o ar subindo calma o abdômen solte todo o ar e volta articulando e a última turma solta o ar solta o ar aí aí agora agora nós vamos ter uma interação para o teto pernas alongadas eu vou trazer a perna dobrada para o meu peito uma das pernas e vou esticar e vou esticar o quanto eu puder para o teto eu vou fazer pequenos círculos para dentro me mantendo estável no chão então a outra perna fica firme apertando o chão para que esta perna possa circular e ela circular mais três dois cruza a linha média o corpo um impete o sentido vem para fora seis respira cinco quatro três imagina o peso da perna dentro do seu quadril dois e um recolhe o joelho no peito e alonga para longe troca a perna puxa para o peito conecta com o abdômen estende para o teto e circula para dentro seis cinco quatro três dois e um circula para fora seis quatro três energia na perna de baixo dois um recolhe o joelho no peito e desliza muito bem dobra um pouquinho os joelhos e nós vamos para um dos exercícios mais desafiadores do pilates que é o teaser a gente já sabe olha lá traz o joelho para o peito conecta as duas pernas voltando lá nós vamos descer os braços subir o tronco estender as pernas e conectar o bastão lá na perna primeiro encosta o bastão na sua perna pressiona conecta o abdômen e manda a cabeça lá pro teto volta do branco os joelhos segura e descida aí lindo soltando a água de novo subi a cabeça desci o bastão estendi as pernas eu posso mantê-las dobradas se eu precisar e agora mantém a perna no alto descola o bastão mais alto que a linha do pé e volta devagar insiro solto o ar subo novamente cresço me apoio atrás dos isquios cresço a coluna sustenta sustenta sorria e volta última vez solto o ar subir cresço 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 gruda a coxa com coxa manda a tampa da cabeça pro teto e volta devagar ui dá pra entender o que é teaser né desafiador e um focador tô zoando com vocês ó ó agora nós vamos deitar um pouquinho de lado vamos deixar o bastão na nossa frente só pra gente usar como apoio pro braço tá deixa o outro braço apoiado pelo antebraço perna de baixo estendida e aí a gente gruda a linha por cima as duas pernas podem ficar um pouquinho mais pra frente não precisa ficar na mesma linha do ombro deixa um pouquinho pra frente se empurra e cria esse espaço aqui da cintura ó cintura fora do chão alinha a cabeça e só encosta a mão no bastão aqui embaixo perna de cima ela cresce tanto pra longe que ela sobe e aí como o calcanhar empurrando a parede lá pra longe eu vou trazer essa perna para frente e com a ponta do pé eu vou empurrar ela pra trás e aí eu quero abrir o quadril ela passa a linha do quadril mas eu mantenho a conexão nominal e vem inspira e solta puxa o ar pensa que você tá dentro da água sente essa textura na sua perna e solta o ar quando a gente vem pra frente chuta duas vezes agora ó um dois e volta pra trás devagar chuta um dois e volta pra trás devagar respira puxa o ar e solta puxa o ar e solta última vez puxa o ar e solta trocamos do lado cresci mandei as pernas o mais longe que eu posso puxo puxo a minha cintura abro os espaços e a perna cresce tanto que sobe chuto pra frente e ponta de pé pra trás vou fugindo do chão puxo pra frente inspiro solto o ar nada acontece no meu tronco inspira e solta e vamos colocar os chutinhos agora inspira um dois solta o ar inspira um dois e solta o ar inspira um dois solta o ar inspira um e dois solta o ar e relaxa de barriga pra baixo o paladão na frente nas nossas mãos abre um abre um pouquinho mais que a largura dos ombros tá pressiona o quadril no chão e manda os pés pra longe pode até abrir um pouquinho mais a perna pra dar mais acomodação pro quadril olha olha o pro chão soltando o ar eu pressiono o meu quadril no chão subo o abdômen pra dentro e pra cima e flutuo os meus braços e retorno somente os braços solta o ar eu puxo inspira volta pro chão solta o ar flutua inspira volta acrescenta as pernas sobe braço sobe pernas inspira volta sobe braço sobe pernas e inspira volta quanto mais longe vai o braço e a perna mais fácil dele subir pra longe e pra cima e volta pra longe e pra cima e volta leva o tronco junto agora sobe o tronco braço e a perna e volta tudo tronco braço e perna volta tudo tronco braço e perna e a última vez tronco braço e perna deixa o bastão aqui na frente mão do ladinho do peito se você precisar deixa a mão mais pra frente solta o ar levantou a cabeça os ombros e estende o quanto puder a sua coluna é importante lembrar que o abdômen está pra dentro e pra cima e as mãos te empurram pro teto frente e aberto dobra o cotovelo pensa na mão puxando o chão e volta pra baixo soltei o ar subir inspiro e retorno e retorno soltei o ar e inspiro e volto e mais duas vezes subi peito aberto lindo lindo voltei e soltei o ar subir e lá de cima senta nos calcanhados excelente excelente e agora a gente senta de novo e vamos fazer o exercício tem dois exercícios do match que eu gosto muito é rolling like a ball rolando como uma bola que é o que a gente vai fazer agora e o open leg rocker que é o rolando o balançando com as pernas afastadas a gente vai fazer os dois tá então ó segura o bastão embaixo dos seus joelhos e puxa os pés na direção do bumbum arregula a sua coluna e leva a sua testa em direção ao seu quadril e tenta ter que lidar soltando os pés do chão deixa os cotovelos abertos a gente vai ficar como uma bolinha o nosso abdômen vai aprofundar tanto e nós vamos rolar até os ombros lá no chão e voltar então solto o ar eu rolo pra trás e eu volto em equilíbrio solto o ar eu rolo pra trás e volto em equilíbrio quanto mais eu permanecer em bolinha mais fácil o movimento de acontecer deixa o pé bem pertinho do seu bumbum solta o ar aprofunda abdômen e evite os impulsos usa o aprofundamento do abdômen e a respiração pra te ajudar dois e um divertido esse né eu adoro aí desse daqui a gente vai evoluir então o bastante que estava aqui atrás do joelho agora ele vai sustentar as pernas no abdômen e aí vai praticar o quanto puder segura a perna estendida solto o ar rolo pra trás e voltei solto o ar rolo pra trás e voltei nesse daqui a cabeça imposta no chão e volta e volta rola pra trás e voltou última vez rola pro braço e voltou aí sentamos eita agora deixa ele pesar sobre os seus braços só segura e pesa lá embaixo e circula um pouquinho os ombros vai respirando observando o ritmo da sua respiração inverte os sentidos aí traz o bastão aqui pro ladinho e agora vem na lateral tira cresce manda a cabeça pro teto troca o lado cresce mantenha sempre o seu eixo vai pro alto e pro lado não importa muito o seu desço o que importa mais é o quanto eu cresço e volta a cintura ela contorna e vai pra cima um primeiro relaxado sol e o mar abre o espaço e a volta mais uma de cada lado e a última nós vamos entrelaçar as mãos agora colocar atrás da nossa cabeça e agora nós vamos fazer uma tração pra cervical então mão atrás da nuca eu vou puxar a minha cervical lá pra cima vou recolher um pouquinho o meu queixo e eu vou empurrar a cabeça contra as minhas mãos e ao mesmo tempo as mãos puxam a minha cabeça pro pé e eu vou sentir um espreguiçar completo da minha coluna relaxa um pouquinho e puxa de novo cresce a nuca abre espaço abre, abre, abre sente a tração o queixo guardado músculos da frente relaxados me relaxa e só mais uma vez puxa, puxa, puxa e volta e agora na mesma posição leva o olhar pro chão retornou mais uma vez levou o olhar pro chão e volta só mais uma vez leva pro chão e voltou relaxa os braços abraça um pouquinho as escápulas puxa ela pra vocês e arredonda um pouquinho as costas inspira cresce volta o ar e arredonda inspira solta o ar e retorna e relaxa braços relaxados inspira traz a respiração o mais profundo possível e solta inspira profundo perceba o ar chegando nas camadas mais profundas do diafragma e solta e observe que entre a inspiração e a expiração existe uma breve pausa e solte o ar desfrute dessa pausa que também existe entre a expiração e a inspiração inspire novamente observe a pausa e solte cada um no seu ritmo cada um no seu tempo observe a vibração do seu corpo agora o estado dos seus músculos das articulações e missão cumprida você está bem eu estou ótima minha gente foi ótimo já deu aquela despertada eu adoro também esse da bolinha de ir e voltar e voltar tem que ter um equilíbrio é uma lastragem na nossa coluna né é e é incrível que quanto mais a gente está redondinho mais fácil sai o movimento exatamente quanto mais a gente articular desde a tampa da cabeça até o cóxis né perfeitamente redondo isso flui com menos força com menos impulso mas aí vai de cada um porque tem pessoas que tem uma lombar um pouquinho mais rígida então aí esse exercício pode ser mais desafiador para se manter redondinho então cada corpo ele tem um potencial né para movimento tem um corpo que é muito bom em se manter estável né fazer prancha fazer exercícios de equilíbrio tem corpo que já é super móvel tem corpo que é super forte então o importante é a gente reconhecer onde está a nossa facilidade para poder desenvolver as dificuldades né não fugir delas normalmente a gente foge delas né não é porque a zona de conforto é o que a gente já sabe mas sabe que eu melhorei demais a minha flexibilidade eu como uma atleta do futebol tendi né os atletas do futebol tendem a ser um pouco mais rígidos até das antigas onde a gente não trabalhava muito a musculatura a flexibilidade da musculatura era aquele famoso joelho para trás dar uns piquezinhos e já ia para o jogo hoje o pessoal trata melhor o corpo de um atleta de futebol mas o Pilates me deu uma flexibilidade bem maior nesse tempo que eu estou tem até aquelas avaliações que vocês fazem durante depois de um período e eu sinto que a flexibilidade eu ainda me sinto um capo de vassoura mas já é bem melhorado do que quando eu comecei tem coisas que eu faço hoje obviamente que eu não fazia quando eu entrei sim é que a gente vai descobrindo uma flexibilidade dinâmica né que é essa integração do alongamento do músculo com a capacidade da articulação de se movimentar de estar lubrificada também é um outro tipo de alongamento né de flexibilidade e a flexibilidade ela é uma capacidade que a gente tem que estimular sempre porque de todas ela é a que mais se perde rápido então se você é a que mais perde rápido em relação a força em relação a resistência a flexibilidade é a que a gente perde mais rápido então é um tipo de estímulo que tem que estar todos os dias né no movimento funcional na nossa dinâmica não dá pra ficar parado né e você sabe que eu fui pro pilates várias fases assim na vida e sempre foi como tratamento de fisioterapia porque quando eu operei o joelho eu não consegui esticar o joelho aí me pediram pra fazer pilates pra poder voltar o joelho a ficar esticado nessa última na segunda operação né e dessa última vez quando eu procurei vocês é porque eu tenho um uma espondilose é um problema na cervical e rangia demais e ele falou isso com o tempo a idade né gente vai piorando essa rigidez e pode ser que você perca o movimento realmente assim de girar o pescoço pra cima e pra baixo porque tem três vértebras bom desde que a gente conversou né comecei a fazer o pilates e tal e os exercícios adaptados naquele momento pra mim e hoje em dia o meu pescoço imagina eu jogo futebol ali que o tempo inteiro a gente balançando a cabeça cabeceando e tudo ótimo graças a Deus então galera que acha que o pilates é algo pra muita gente fala mas pilates é tão tranquilo é pra respirar não é minha gente quem fez aula pode ter visto e percebido e essa flexibilidade do pescoço eu consegui ganhar bastante eu não tenho mais essa sensação de rigidez sim sim o que você falou é interessante porque o pilates ele realmente é uma ferramenta muito importante no trato da fisioterapia porque é muito importante a mente estar conectada ao movimento e isso o pilates traz e tal auxilia muito os processos de reabilitação mas ele tem ferramentas dentro da sua metodologia pra ganho mesmo de condicionamento físico pra ganho de autoconhecimento então a pessoa ela pode começar às vezes por uma lesão por uma dor e daqui a pouco ela tá se descobrindo e tá vendo todo o potencial de movimento que ela tem e aí ela adota o pilates como a sua prática de atividade física né e isso é muito muito legal assim não é um ciclo que tem começo meio e fim não ele é uma diferença né muitos alunos falam assim ai parece que eu faço tem gente que faz aula com a gente sei lá 15 anos e aí a pessoa fala parece que não repete uma aula mas repete exercício mas o professor ele tá sempre te dando um caminho diferente pra fazer aquele exercício tem as evoluções né você começou pequenininho daqui a pouco você já quer fazer umas posturas você se percebe diferente no exercício no começo às vezes você tá muito preocupado com o que o seu músculo tá gritando com o que ele tá falando depois o músculo já não tá mais gritando tanto você tá percebendo mais o seu alinhamento a sua respiração então e a cada dia o nosso corpo tá de um jeito eu falo muito isso pra gente respeitar o nosso corpo não se julgar tanto porque às vezes você faz uma aula de plástico e você fala nossa eu fui ótimo amanhã dependendo do que aconteceu no seu dia preocupações enfim seu corpo já não tá igual e ele não tá tão disponível pro movimento mas o importante é continuar se mexendo continuar se movendo e se respeitando e se entendendo né é um processo de amizade com o corpo é nossa nos amamos somos um só já que a gente não tá podendo se abraçar que a gente se abraça tá fazendo muita falta eu abraço a minha cachorra o tempo inteiro tipo a Felícia dos Looney Tunes o gato cachorro tá aqui assim abraçar beijar mas é verdade eu adoro aqueles seus vídeos que você pega ele e fica carinhando põe uma música bonita e fica lá dois minutinhos e eu fico curtindo junto ela gosta mesmo de abraço ainda bem ainda bem tadinha obrigadão eu falava a mais Felícia chegou é não e sempre assim ela espera e ela nunca esteve tão feliz assim eu tô o dia inteiro em casa o tempo inteiro com elas né a gata e a cachorra elas devem estar estranhando mesmo o problema é quando voltar a rotina porque eu não falo voltar ao normal porque não voltaremos ao normal a gente já já somos pessoas diferentes mas quando voltar a rotina elas vão sentir bastante viu porque a companhia é Mia que a gente vai sair agora deixa eu chegar a você agradeço muito 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 a sua presença e não só aqui mas nas aulas a gente sabe o quanto você é uma aluna dedicada muito obrigada por tudo agradeço a todo mundo que acompanhou a aula obrigada galera a aula vai ficar salva tá gente pra vocês fazerem aí por mais 24 horas dá tempo de fazer tá bom e os alunos pra tecer gente acompanhem as aulas as profs estão dando as aulas nos grupos fechados não vamos ficar parados tá bom tem as aulas no youtube tá tudo disponível aí pra vocês tá bom obrigadão obrigada galera pela participação e até a próxima e pode me convidar mais beijo grande beijo fiquem com Deus ótimo dia pra você também e aí e aí Obrigado.